É isso que a gente tem que resolver. Estamos empaçadas. Estamos! Tem café? Eletrizante. Choc! Aham! Exatamente! Tem de tudo, dá pra ver. Sim! Hoje é dia 6 de maio de 2022, e eu tô indo pra minha primeira reunião da linha Letícia Secato. Nem eu acredito falando em voz alta! Gente, é oficial! Meu Deus, eu nem acredito. Lançaremos uma linha. E eu serei co-criadora e teremos três lançamentos de cara, assim. Um gloss. Toda formulação própria, a gente vai criar. Uma bruma, glow, e uma cera de sobrancelha com minoxidil. Mano! Tô chocando, tô assim, chocando. Chegaram os primeiros produtinhos pra teste. Glosses. Bruma, olha a cor disso. Gel de sobrancelha e tratamento. Precisamos alterar algumas coisas. Hoje é dia 11 de maio. E tá aqui. Começamos a desenhar os produtos. E aí ele vai se chamar Brown Power, que é uma sobrancelha poderosa. O raiozinho é justamente aquela imagem do Girl Power. E ao mesmo tempo que é um raio de choque, né? Power, Girl, Glow, Shine. E agora veio o Bossy, que foi o que impactou a gente. Que significa mandona, né? Seria uma ideia de The Boss. Hoje é dia 12 de maio. Analisando a embalagem da concorrência. Gente, como embalagem é um negócio difícil. O gloss foi amor à primeira vista. Até Letícia que não usa gloss ficou assim. Aumentou a boca. Nossa, bem cardiana. Temos um protótipo de Brown Power. O que a gente pensou para o gelo de sobrancelha? Esse é o único que a gente já tem a ideia. Fechadinha. É incrível. Brown Power, que vem do Girl Power. Eletrizante. Chope. Aham. Exatamente. Tem de tudo. Os raios simulam o poder da mulher. A amarela é a primeira cor que chega no cérebro do ser humano. A gente ainda não conseguiu pensar. Porque ela falou que a gente não vai ficar nisso, né? Pode estar ajudando. Porque esse aqui, vê como ele é. Porque ele tem o mesmo efeito do que o nosso está dando. Sai água demais. É isso que a gente tem que resolver. Já os outros dois, que é o pretinho e o branquinho, são os que a gente já tem que não funcionam. Ele é igualzinho dentro e fora. Só que vai ser alguma coisa parecida com o de cima, assim, o vocal e o... Preto. O silvão preto é o principal. A gente veio fazer a apresentação das ideias dos produtos para a Ju. Tá batendo todas as coisas nos pontos de melhorias. Esse é o best seller do best seller do best seller. O problema é difícil por conta da embalagem, né? Caramba, como é difícil. Com prata, eu acho que fica bonito. Vai depender do que vai ser o gloss. É. O gloss vai ditar. Porque eles têm que conversar. Essa embalagem preta, eu amei, né? Achamos a embalagem que a gente querida, né? Uuuuh, feliz. Hoje é dia 24 de maio e chegaram novas formulações para eu testar, novas embalagens. Temos o gloss nessa embalagem aqui. Porque ela tem um valor agregado um pouco maior. Porém, ela dura mais, assim, se testar de qualquer jeito. Eu não gosto de embalagem que quebra fácil. Nova formulação da Bruma iluminadora. Glow Girl. E aí, nova embalagem também para a gente testar. A gente estava com um probleminha no pump, que eu estava achando muito direcional. Uma nova essência para Bruma. Uma nova formulação também. Brown Power. Agora eu vou testar todos. Olha esta sobrancelha. Eu vou chorar. Hoje é dia 26 de maio. O gloss está dando um trabalhinho. Hoje é dia 31 de maio. Seguimos aqui. Mas aí você entende que vai ficar muita coisa? Uhum. Às vezes vai ser muita informação que a pessoa não vai pegar tudo que tem que pegar. Mas aí a gente... Ou a gente pode fazer aquela listrinha cor de secato preta de fundo. Que aí ela meio que casa com essa parte de cima. A gente vai se matar? Sim. Mas vamos conseguir. A gente vai fazer uma caixa personalizada para quem comprar online e o combo, né? Ela recebe uma caixinha super fofa. Já temos uma data para o lançamento. Meu Deus. Só está muito pouco. Pouco. Que nervoso. A gente está pensando em 27 de julho. 57 dias para trabalhar. Precisa fazer campanha. Campanha com modelo, foto profissional, reels. Lançamento. Organizar o evento. Hoje é dia 14 de junho de 2022. Soltar o save the date dia 6. Sim. São 6 spoilers. Vocês vão me matar. Muito, muito, muito legal. Olha só que lindo. Temos um protótipo. Isso vai ser transparente, né? O boss. Óbvio. Que dia é hoje, Leia? 21 de junho. Estamos estressadas? Estamos. E a gravação da campanha é semana que vem. Estamos buscando estúdio com fundo colorido. Não achamos. Não temos. Fashion Filme 1. A gente achou 1. Vamos ver o que vai sair, né? Mas a gente vai conseguir. Estamos na luta. Câmera aberta. Câmera aberta. Você chega sentando na cadeira. Já começa de novo. Vem lá. Ahem. Óbvio. Ensaio zero. Tem café? Mão chega. Entrega. E aí, Leia? Já decidiu que você vai lançar? Sim. Estamos rápidos em cima. Temos um roteiro aqui. Estamos seguindo. Tem café? Mão chega. Entrega. Café com grita. Café com grita. E aí, Leia? Já decidiu que você vai lançar? Sim. Ai, já demorou demais. Então, a gente tem que botar os tempos. Tipo, do zero ao não sei quantos segundos, sacou? Vou deixar salvo esse áudio também. Uhum. Mas vai dar certo. Acho que esse tempo de música tá bom. Zero nove. Sim. Sim. Acho que o seu sim não pode ser seco. Tem que ser tipo assim. Sim. Organizando tudo com a nossa equipe de duas pessoas. A gente não conseguiu o Fashion Filmer. E a gente decidiu que nós seremos as próprias Fashion Filmers. E é isso. Hoje é dia 24 de julho. Vocês não sabem o que a gente tem aqui. A fé não, mentira. Você não querendo? Não, sou fitness. Olha isso! Temos a embalagem, temos o design de todos os produtos. Só lançar a Júlia, tá liberado. Eu vou morrer! Lei, qual o seu preferido? Kit, né? Ju, qual o seu preferido? Ai, eu acho que o gloss. Eu fiz desse, de zaguinha pra mim exclusivo, minha filha. Já estaria hoje. O gloss ele é perfeito. Gente, olha isso. Olha, pode ter uma versão 2 nada, hein? Quem sabe o próximo lançamento. Eu acho. Olha isso! Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 7 de julho de 2022. Nós estamos aqui fazendo um take dentro do laboratório. Muita coisa aconteceu. Eu não tô conseguindo filmar a tempo. Me faltam pouquíssimos dias pro lançamento. Virei farmacêutica. Hoje é dia 21 de... Nem sei. Agosto? Depende... Julho. Julho. Dobrando caixa, contratos. Pessoa para fazer caixas, né? Julho tá colando ele também. Ilê tá montando feeds. Que fortura! Vai ficar linda. Vai ganhar essa caixinha personalizada. Quem sabe uma cartinha minha, né? Vamos ver. Que linda. Vou pra cima, né? Hoje é dia 26 de julho de 2022. Conseguimos. Produtos. Check. Evento amanhã. Check. Pelo que eu passei, gente. Maior dificuldade? Ah, eu acho que o que marcou muito foi a gente decidir os nomes dos produtos. E o design deles. Principalmente o boss. Do dia da produção, que você fez o trabalho inteiro de gravação, por exemplo. Se contar, ninguém acredita, gente. Só nós. Dia que a gente enviou os produtos prontinhos, tipo assim, pra embalagem, perfeito. O dia do primeiro post. Do spoiler, que foi tipo assim, um burburinho. Tô toda arrepiada. E a recepção do público também foi muito boa. Sempre que tiver um boss aí na sua casa, um brown power, me posta pra eu reagir, fazer remix com você. Já fechei meu computador. Finalizar. Último dia antes do lançamento. Tá bom comigo? Eu tô falando com o vídeo. Ah, tá. Entendeu? Porque eu já comecei. Já fechei tudo pra ir embora. Não é possível. Vou embora. Tá tudo certo. Não é possível, não. Tá tudo pronto. Não é possível. Pode ser. Ficou. Ficou. Vai. Ficou.